Boa tarde a todos, eu sou Caroline, sou gerente de marketing da Erics do Brasil. A Erics é uma multinacional, então ela está presente no mercado há mais de 160 anos. Esse ano completamos 20 anos aqui no Brasil, trabalhamos com misturas prontas para panificação e confeitaria. Temos a linha de maltes especiais para panificação e confeitaria e também a linha de massas madres, onde a gente trouxe também agora na FIPAM o Livito Madre e o Livito Madre Duo, que são massas madres italianas e que está sendo um grande sucesso. Um prazer a Erics estar patrocinando esse evento. O Luiz Farias está aqui também, nosso embaixador hoje da marca aqui no Brasil. A gente está muito feliz. Obrigada. Obrigada, Caroline.